Fala aí, tranquilo? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um Climatista. No YouTube, sempre comentando acontecimentos, dando dicas do que fazer nessa época bizarra que a gente está atravessando. Já completamos um ano, quarentenados. Pode ser só o primeiro ano. Se você está chegando aqui agora, peço para que se inscreva no meu canal e também aperte o sininho. Todo dia temos pelo menos dois vídeos por aqui, tanto o Climatias quanto os outros programas quinzenais ou semanais que faço aqui no meu canal. Já já eu falo sobre dois deles, o programa que eu abri nesse sábado e o programa que eu vou abrir nesse domingo. Esse programa de domingo já está na Caixa Postal de quem colabora com o meu apoia.se barra trabalho sujo. Se você se inscreveu na categoria trabalho sujo em primeira mão, você já recebeu aí a newsletter com todo o cardápio dessa semana, que inclui esse programa que eu vou anunciar já já em entrevista na segunda do Bom Saber. Também tem tem Matias, tem sims... Não, tem ensaio, não. É, simsaios, desculpa. Tem arte e jornalismo, tudo tanto, e vários artistas, todos eles já na Caixa Postal de quem colabora comigo. Se você entra na categoria clube trabalho sujo, recebe isso nessa noite. Domingo, né? Até o começo da noite de domingo. Também devo fazer aí um podcast em comemoração aos 15 anos do Vida Fodona, mas esse eu vou fazer em casa, deve ser publicado aí em algum momento aí, ou no domingo, ou na segunda-feira. Vou fazer daquele jeito, sem muita pressa. Fazendo aí... Não fiz propriamente uma retrospectiva do 15 anos, porque quando o Vida Fodona completou 13 anos eu dei essa bela geral, tocando músicas de diferentes épocas, que o podcast existe. Mas acho que vou focar mais aí nesse último ano, não só no sentido cronológico, mas também no sentido emocional. Que músicas que mais me tocaram aí desde que a gente entrou nessa quarentena, que vai ser a trilha sonora desse Vida Fodona, que já já, vamos lá, no trabalho sujo. E vou fazer um peça só dessa semana. Não sei ainda que dia, mas se você não me segue lá no twitch.tv barra trabalho sujo, me segue porque eu não estou mais anunciando quando é a festa solo, quando começo, ela começa. Vai ser à noite. Só tenho isso a dizer sobre essa edição dessa semana. E hoje eu vou falar sobre os 54 anos do Caste Coben, além desses dois programas que eu comentei aí, tanto o programa de sábado, o MTS, falando sobre trilhas sonoras, e esse programa que eu vou apresentar esse domingo. Quem acompanha aí meu trabalho já deve ter uma ideia de qual é o programa, mas eu falo logo depois de comentar sobre esse aniversário do Caste Coben. E aí tu pode falar assim, porra, não é nem uma data redonda. É, não é? Acontece. Você está vendo aí, de repente, um monte de gente comemorando o aniversário do Caste Coben, que se estivesse vivo. Concretaria 54 anos hoje. E eu fiquei pensando assim, primeiro que tem essa coisa que o pessoal fez, o Nirvana, seja a última banda de rock clássico. Por mais que você tenha alguns exemplos de bandas que poderiam chegar nesse patamar, e aí vai desde a caricatura do Weezer, a forma como, por exemplo, o Radiohead cresceu. Enfim, tem uma série de exemplos aí de artistas que cresceram, além de simplesmente um circuito de pessoas que acompanham a música, que é justamente isso, que ficou transformando um artista num pop-par, quando ele tinge a massa de uma forma gigantesca. E, quando a gente está falando de rock, tem esse epíteto que foi inventado no meio dos anos 80. Epíteto não, né? Esse é adjetivo que foi inventado no meio dos anos 80 para designar, principalmente, os artistas da década de 60, que acabou englobando aí uma série de outros artistas, principalmente a partir dos anos 70 e 80, e a gente coloca no cânone do rock clássico. Então, artistas que foram inventados no primeiro momento pela geração dos anos 50, do rock, ainda era rock and roll nos Estados Unidos, mas a partir dos Beatles e da invasão britânica nos Estados Unidos. a gente começou a receber uma espécie de uma genealogia de bandas que eram influenciadas por essas outras bandas, e quem inspirou quem, quem saiu de tal banda e montou uma outra banda. E, eventualmente, vai para o rock psicodélico, vai para o começo do metal, o começo do rock progressivo, tem toda uma linhagem folk, no começo dos anos 70, tem a coisa do metal ficando cada vez mais pesado, o rock progressivo também ficando cada vez mais pesado também, a virada do punk, que, ao mesmo tempo, absorve alguns elementos de música eletrônica, punk pós-punk, new wave, rock indie dos Estados Unidos e da Inglaterra, que termina exatamente nesse momento do Nirvana. Eu acho que o Nirvana é a última banda de rock clássico que ele justamente encerra esse ciclo. Na verdade, ele remete tanto às raízes desse primeiro rock, que não é o rock and roll, que não é essa coisa feita para dançar, que é um rock que se leva mais a sério. É bom fazer essa separação entre rock e rock and roll. Rock and roll é quase um modismo que acontece ali nos anos 50, que é repercutido principalmente a partir dos anos 60, quando a Inglaterra começa a entrar no jogo e fazer aí frente a frente, começando, claro, com os Beatles, com a produção musical que aconteceu nos Estados Unidos. É uma troca que vai acontecendo durante décadas e continua até hoje, óbvio, mas isso não é mais restrito a esses dois países. A troca entre música norte-americana e música inglesa acontece também em outros níveis. É claro que o fato dos dois países terem o mesmo idioma facilita muito, mas essa troca meio que chega à conclusão com o Nirvana. O Nirvana é fruto de dois momentos específicos da história do rock. Primeiro, justamente, o hard rock mais comercial dos anos 70, aquele hard rock que não chega a virar metal, mas tem a coisa do riff, tem a coisa do vocal gritado, a coisa da pose, que está ali entre o ACC, entre o Tim Lise, tem alguma coisa do Led Zeppelin, mas não é propriamente ainda o Chabar mesmo, porque o Chabar ali ainda está de criado o metal logo no começo, no final dos anos 60. Eles também estão ali nessa fronteira ali, porque o metal mesmo é um gênero que vai se consolidando, principalmente a partir dos anos 70. Mas o começo ali, virado dos 60 para 70, hard rock e metal eram uma coisa que estavam muito próximas, e o Nirvana bebe muito nessa fonte também de artistas norte-americanos. São vários bancos. Esse dá-se aí, vai desde The Friend, não são artistas que estão ligados a essa tradição canônica do que depois a gente vem a chamar ou de rock alternativo, ou de indie rock, ou de college rock, que é a outra metade do Nirvana. Por um lado, eles são influenciados por esse hard rock nos anos 70, por outro lado, eles são influenciados pela sonoridade e também por todo o modo desoptante do rock independente norte-americano e também do inglês nos anos 80, que é quando, aos poucos, alguns artistas começam a se distanciar de gravadoras de grande porte, multinacionais, e ter suas carreiras sendo lançadas por selos pequenos, por gravadores que estavam comerciando. Aquele primeiro momento ali de um movimento que depois a gente começa a entender isso como indie rock. E aí engloba tanto bandas de hardcore, você pode colocar nesse... Minor Threat, Fugazi, Minute Man, quantas bandas que a gente está mais... A sonoridade está mais ocupada quando a gente se refere ao rock. É isso como Pandory End, Dan Kew, isso nos Estados Unidos. Na Inglaterra também estava acontecendo um movimento parecido, com bandas como o Nietzsche, New Order, The Mary Chain, enfim, tem todos esses dois momentos. Depois da revolução do punk, no meio dos anos 70 para o final, eles começam a criar esses circuitos que valorizam outros aspectos que estão ligados de alguma forma ao cano do rock clássico, mas tem essa diferença que é o Faça Você Mesmo, principalmente no que diz respeito à produção e lançamento de discos. Então boa parte desses artistas acabou afinando com uma grande gravadora como o próprio Nirvana. Nirvana lança o primeiro disco dele pela Sub-Pop, o Bleach, logo depois lança o segundo disco pela Geffen, que é o Nevermind, que é uma gravadora multinacional e eles têm esse impacto mundial e instantâneo. Começam a ultrapassar todos os artistas que eram considerados os reis das parádias de sucesso da época e indo completamente contra as regras do sistema, ironizando o sistema, ironizando todo aquele mercado de show business que tinha sido montado principalmente nos anos 80. A base disso foi criada nos anos 70, mas é nos anos 80 em que você tem esse cenário em que artistas como Madonna, Michael Jackson, o Brasil e outros conseguem todo esse porte e esse impacto não só nos Estados Unidos, mas como no resto do mundo. Prince, Bruce Springsteen, toda uma movimentação de show business que era justamente o antônimo daquele mundo em que o Nirvana almejava atingir, que era justamente o circuito independente. Ao rolar esse circuito, entre gravadora multinacional e mercado comercial consolidado com gravador independente e com mercado alternativo, o Nirvana meio que encerra essa história, principalmente do ponto de vista comercial. A partir dali, com a questão de autenticidade, do ponto de vista de quem está lançando o disco ou do artista que está sendo lançado, vai para uma outra questão. E toda a questão da música comercial também ganha uma outra conotação. Não está mais ligado justamente não propriamente a juventude, mas essa juventude que transgride, que feita o sistema, tudo aquilo que foi plantado nos anos 60. Coisa da subversão, a coisa da contestação, do protesto. E isso continua acontecendo, claro, com a música, a música é sempre tendo para isso, mas não necessariamente com o rock. O rock meio que se encerra ali. Um movimento que começa no começo dos anos 60, meio que chega no final dos anos 90, chega no final dessa forma abrupta com o suicídio do Kersto Koben. O Kersto Koben, no fim das contas, é um personagem mais do que um cantor e um compositor e um instrumentista e uma personalidade também, mas ele é um personagem quase perfeito para exercer esse papel. E a trágica morte do final dele é só mais um atestado de que o que a gente entendia por rock teve o seu perigo. Não está dizendo que o rock morreu, mas o rock não tem mais o apelo estético e popular simultâneo para conseguir atingir um público gigantesco. Tem o outro lado do mercado que se voltou para outras manifestações musicais, e aí o rock acaba virando uma coisa de nicho. Atualmente, o rock está ali naquele momento parecido com o jazz, nos anos 70, nos anos 80, que é quando ele começa a entrar nessa coisa de música sofisticada, de música de um público mais velho e elitizada. O rock está indo para esse patamar, infelizmente, com uma conotação ainda conservadora, o que é pior ainda. Principalmente se você leva em conta que a história do rock é basicamente contada por artistas que, paradoxalmente ou não, não vou entrar nesse critério, que o cara estava fazendo uma coisa, mas estava ganhando uma grana. Mas de contestação, de atesto e de confronto. A partir daí, essa linguagem vai para outras formas musicais. O fato de Nirvana ter acabado com o suicídio é um final abrupto por difícil, infelizmente, por difícil para esse momento. E, como eu estava falando, o Kurt Cobain é um personagem perfeito nesse sentido, que é um cara super abatido, mas super idônico, super deprimido, super sensível e super barulhento, gritava. E... Sabe, é super bonito, super comunicativo, tinha uma bagagem musical gigantesca, conhecia muita gente. ele é uma espécie de um personagem fabricado, é como se ele fosse um rockstar perfeito, um rockstar perfeito, mais do que um rockstar perfeito, juntando elementos tanto do rock dos anos 70 quanto do rock dos anos 80. Tanta coisa de plata. Na capa da Rolling Stone, usando uma camiseta que as revistas corporativas ainda são uma merda, que ele mesmo escreveu antes de fazer a sessão de foto. e também colocando toda essa questão o tempo todo sobre a autenticidade. Muita gente, era o momento em que aquele rock que estava acontecendo ali no underground pode emergir, pode, inclusive, como o próprio Nirvana fez, trazer vários artistas para atingir um público maior. Tanto a cena de teatro quanto vários artistas que influenciaram o Nirvana, o Sonny Keeuf, o Daniel Johnston, todos eles tiveram um aporte de popularidade por conta do Kurt Cobain. E, ao mesmo tempo, era visto pelo pessoal desse mercado mais estabelecido como os caras estão se vendendo, é muito fácil se vender. Então, estava sempre nessa questão da autenticidade que acho que é outra coisa que se vendeu, especificamente no rock. O rock hoje é claro. que é cada vez mais um elemento estético e plástico. Você usa quase como se fosse um ingrediente numa receita. Às vezes, se você é um artista só de rock, você só usa esse ingrediente. Mas, cada vez mais, eu vejo o rock como um som datado, de uma determinada época. A guitarra já não tem a importância que teve. A própria canção está perdendo cada vez mais o campo, mas isso não invalida tanto a importância do gênero e, especificamente, a importância do nifrano. Tem que puxar esse papo aí, que muita gente tem muito o que falar, mas é também importante utilizar que, às vezes, eu estou só falando de assuntos para a gente não ficar pensando nessa época a tosca que a gente está vivendo. Então, eu trago essa discussão aqui para justamente ouvir o que vocês acham do que isso, concordam, o Radiohead é a última banda, é o Nirvana mesmo, o Katico Ben era um picareto, o Katico Ben era um menino mimado, o Katico Ben era um doente que nunca teve tratamento adequado. Você não conhece Nirvana o suficiente? Começa pelo acústico, hein? Começa pelo acústico. Essa dica. E é isso. antes de encerrar o Climatias, falo primeiro do NTS, o programa que eu faço com os meus compadres, Luiz Patoli e Danilo Cabral, que nas noites de trabalho surgem comigo, o programa tem batizado a partir das iniciais dessa festa, mas a gente não fala só sobre música para dançar. É mais um programa que eu inventei para conversar sobre música e, nessa edição, a gente está falando sobre trilha sonora. Desde os trilheiros que a gente gosta, trilhas sonoras clássicas, as lembranças da gente com trilha sonora, papo de hora ali, a gente fica falando e eu e o Danilo separamos disso. O Luiz não separou dessa vez, mas o programa já está no ar, então, saca aí no meu canal, se você apertou o sininho, já recebeu a notificação. Amanhã é dia de aparelho, jornalismo fumaça, eu daqui de São Paulo, Vladimir Penha, lá de Belém, Começou Tomate Gasperim, lá de Florianópolis, e a gente fica discutindo o Brasil, viver nessas cidades, quais são as referências que foram próximas a gente nessa época e o programa estava ficando muito DP, a gente ficou pensando muito sobre política e a gente resolveu ir para o outro lado, falar sobre o que a gente está vendo, o que a gente está fazendo para não entrar nessa paranoia sem perspectiva que a gente tem vivido. Então, é um programa que falando sobre dicas culturais, transformações no mercado de arte, de cultura no Brasil, enfim, está bom, boas risadas, o programa entra no domingo, amanhã, aperta o sininho aí do meu canal que você recebe a notificação assim que entrar no ar. Assina o canal, aperta o sininho, agora não apoia-se, dá o like no vídeo, comenta aí também, quero saber o que vocês estão achando disso tudo. Em breve, que matias, um ano com mudanças à vista. É isso por hoje e até amanhã.